Eu vou trazer um caso agora de mais um adolescente que foi enterrado, vítima inclusive do acidente com ônibus que levava um time de futebol juvenil. O veículo caiu de uma ponte de 10 metros, 4 passageiros morreram e 29 ficaram feridos. Uma reportagem tá no ar e pau na máquina, vamos lá. O corpo de Tiago Ramos de Oliveira chegou ao cemitério de Xerém por volta das 10 horas da manhã. Alguns amigos e familiares aguardavam na frente da capela. Logo em seguida chegaram o pai, a avó e a mãe do atleta. Emocionados e usando camisas com a foto do adolescente de 15 anos, os amigos de Tiago também desceram do ônibus. Foi mais um dia de muita dor e de tristeza. É muita comoção, infelizmente uma fatalidade. Tiago é um menino de ouro, conheci o Tiago quando tinha 4 anos de idade. Sempre chamou muita atenção pela esperteza, pela simpatia que o menino era. Era um menino de ouro. Outras três vítimas do acidente com ônibus no município Alim Paraíba, em Minas Gerais, já foram enterradas na Baixada Fluminense. Um dos técnicos, Diogo Coutinho, de 18 anos, e outros jogadores, Andrei Viana da Costa, de 16, e Cailon da Silva Paixão, de 13 anos. Sobre o caixão, as bandeiras do Vasco e do Brasil representavam a paixão do menino pelo futebol. Muito emocionado, o pai de Cailon relembrou os últimos momentos antes do filho viajar. O Cailon era fanático do futebol, ele não amava. Eu peguei ele dando chutes, cabeçada, várias vezes treinando sozinho, amarrava um elástico de bicicleta na pilar da minha varanda e fazia o exercício dele todo domingo. Aqui no bairro ele treinava, não faltava um treino. Quando o tempo estava chuvoso, ele ficava doido dentro de casa, porque não podia treinar. Eu filmando ele, a subida dele dos atletas, ele subiu, o último tchauzinho do meu filho, fazendo assim com a mão, subindo no ônibus. Eu falei, pai te ama, ainda fui na janela do ônibus, ele sentou nos bancos da frente. Doze pessoas continuam internadas, duas em estado grave. Cauã Vicente, de 17 anos, sofreu uma lesão na coluna e corre o risco de ficar paralítico. A família do Felipe Gabriel aguardava no pátio do hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, a chegada do atleta. O motorista do ônibus, de 55 anos, já prestou o depoimento à polícia. Ele contou que ficou assustado com uma carreta que ia fazer uma ultrapassagem e então deslocou o ônibus para evitar uma batida. A polícia civil esclareceu ainda que aguarda o resultado dos laudos periciais para concluir a investigação. O que será objeto de confronto com a perícia, os tapógrafos do ônibus que estão recolhidos para podermos averiguar se a velocidade estava compatível ou não com a via. A empresa LG Turismo alega que o acidente foi provocado por um outro veículo. Devido a pista estar estreita, vinha um caminhão de contramão, saiu e jogou na frente dele e para não bater, desviou e bateu na mureta. Provavelmente se tivesse acostamento, com certeza não teria acontecido essa tragédia. Ainda em choque, os atletas dizem que o motorista dirigia em alta velocidade. O motorista estava um pouco mais veloz. Assim que caiu, no caso, o ônibus começou a rodar. Foi um impacto muito forte que bateu no chão e momentos bem agonizantes, muito ruins mesmo. Os parentes dizem que faltam respostas para entender as causas do acidente. Eu não sei o que aconteceu. Eu peço que seja averiguado tudo direitinho, porque foram vidas perdidas. Esses sonhos foram interrompidos. A CBF divulgou uma nota de pesar e a Prefeitura de Duque de Caxias decretou o luto de três dias. O treinador do time, Rafael Max, continua internado e gravou um vídeo pedindo desculpas às famílias. Desculpa aí, se vocês passarem aí, familiares, pessoal, desculpa aí todo mundo. Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Isso é um acidente, a coisa é, escrevido em entrevistas. Mas, acredito que a oração de vocês está me recuperando bem.